Olá, eu sou a Mari e esse é o Devocional 30 Dias Mais Perto de Jesus. Vamos lá? Dizem que confiar é dar a alguém uma faca e esperar que essa pessoa te defenda e não te mate. Quando eu vi essa frase, eu fiquei dias e dias refletindo sobre confiança. Durante a caminhada da vida, nós nos decepcionamos tanto que criamos um estándar alto sobre confiança. Confiar não é confortável, exige esforço e dá medo. É difícil confiar em um namorado quando o antigo te traiu. Aí você coloca todos os homens no mesmo buraco achando que todos são iguais, mas não são. É difícil confiar em novas amigas quando você abriu a sua vida para alguém que não guardou o seu segredo com lealdade. Aí você cria um muro e não se permite relacionamentos profundos achando que todo mundo é desleal. É difícil confiar em Deus quando você vê o mal representado por religiosos que transformam o caráter de Deus em mentira. Daí você acha que Deus é mal e o abandona. Para desenvolver um relacionamento com Deus, você precisa confiar nele. Confiar que ele te ama e não importa os seus pecados, o amor dele nunca muda. Confiar seus sonhos a ele sabendo que ele tem o melhor para você. Confiar o seu futuro a ele sabendo que ele já planejou dias lindos antes mesmo de você nascer. Lembre-se, Deus já está no futuro. Deus não falha como nós. Ele é perfeito. Não reflita em Deus as suas decepções. Em Deus você pode confiar toda a sua vida. Reflita em Salmos 9, no versículo 10 que diz Deus te abençoe.